Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Massimo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria. Através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Massimo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A palavra que eu tenho hoje é direcionada àquelas pessoas que têm sofrido, não por causa de uma doença, de uma enfermidade, por causa de perdas econômicas, sofrimento natural das pessoas. Não, eu quero trazer a palavra para aqueles que sofrem por causa da justiça, pessoas que têm sofrido por causa de serem corretas, de serem verdadeiras. Ainda outro dia, a jovem estava dando testemunho e disse, olha, eu fui mandado embora do meu trabalho porque eu não aceitava as mentiras, os enganos que o meu patrão, o meu chefe me impunham a fazer. Então, muitas pessoas são injustiçadas, perseguidas, caluniadas, são cruelmente crucificadas por andarem o quê? Na justiça. Então, você que tem sido injustiçado, perseguido, caluniado, por causa da sua fé, é para você essa mensagem. Olha só o que disse Jesus, o próprio Jesus foi quem falou. Vamos ler os textos, por favor. Ele diz, bem-aventurados, quer dizer, felizes, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. A causa da justiça é você crer no Senhor Jesus, você proclamar a sua fé, você tentar ajudar as pessoas e por isso você ser zombado, escarneciado, não é? Você é uma criatura, digamos, perseguida, você é uma criatura que é colocada sempre para o lado, as pessoas não aceitam você, você se torna motivo de bullying, né? Dentro do trabalho, em casa, entre os entes queridos. Por quê? Porque você crê no Senhor Jesus e a esposa que é fiel a Jesus sofre consequências por causa do marido que é incrédulo, que não compreende a mulher e vice-versa também, né? Então, Jesus disse, bem-aventurados, quer dizer, felizes os que sofrem esse tipo de perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, dele é o reino dos céus. Aliás, aliás, essa é uma característica dos que fazem parte do reino dos céus, são perseguidos por causa de Jesus, perseguidos por causa da sua fé cristã. Mas não só isso, ele disse, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quer dizer, caluniarem, mentirem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Outro tipo de perseguição, outro tipo de carúnia, outro tipo de injustiça, outro tipo de sofrimento. Mas Jesus diz que são felizes as pessoas que sofrem por causa da sua fé. São felizes as pessoas que sofrem, que são injustiçadas por causa da sua fé. Em seguida, ele fala, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. E eu lembro dessas passagens, dessas palavras, na hora das perseguições, das calúnias. Eu sou a pessoa, eu acredito que tenha sido a pessoa mais difamada, mais perseguida na face da terra. Porque onde quer que há, tem alguém falando mal de mim. Na internet, nas redes sociais, na televisão, enfim. Todo mundo me conhece como trapaceiro, enganador, aproveitador dos pobres. O pobre não tem nada, vou aproveitar o quê deles? Não tem sentido isso. Mas eu sou ladrão, eu roubo, eu tomo posse das ofertas da igreja. Eu faço dessas ofertas aquilo para beneficiar a mim, a minha vida, a minha família. É isso que eles falam. Ninguém vê o nosso trabalho, ninguém vê que nós temos aí milhões de livros vendidos no mundo inteiro, que nós temos os nossos direitos autorais, é um direito das leis, é uma justiça. Então nós temos esses direitos. E ainda assim, nós temos participado com tudo o que nós temos ganho para o desenvolvimento da obra de Deus. Mas ainda assim, não interessa, para os maus, para os perversos, para os que são injustos, para os que são mentirosos, para os que são maus, perversos mesmo, a gente sempre vai ser ruim. Por quê? Porque cada um julga o seu próximo de acordo consigo mesmo. Não é o que diz o texto aí popular, o bom julgador por si julga os outros. Então, por que eles são ladrões, por que eles são mentirosos, por que eles são perversos? Então eles acham que todo mundo é perverso, que todo mundo é como eles. Então Jesus disse, exultai. Não fica reclamando, não. Não fica se defendendo, não. Não fica tentando se justificar, não. Exultai. Exultai. Então é bom que as pessoas nos persigam. É bom que as pessoas venham nos injustiçar. É bom que as pessoas venham falar mal de nós. É bom que as pessoas considerem a gente ladrão, bandido, fascínora, aproveitador da boa fé das pessoas. É muito bom isso. Sabe por quê? Porque é sinal de que nós estamos no caminho certo. Porque assim aconteceu com os profetas. E também aconteceu com o próprio Jesus. Se com Jesus, se com o Senhor Jesus, Eles disseram, o Senhor que fazia milagres, ressuscitava mortos na hora, assim, fazia coisas maravilhosas, ensinava lições extraordinárias. Eles disseram que Jesus tinha o chefe dos demônios, que é Beuzebú. Agora você imagine os seus seguidores. Então, Jesus consola a gente, Dizendo, exultai. Exultai. Exultai e alegrai-vos. Porque é grande o vosso galardão nos céus. É grande, enorme, O vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, fica aí esse consolo, esse conforto, Essa palavra de fé, de ânimo, de estímulo, Para você, para mim, para todos nós. Não vamos nos defender das acusações dos outros. Se a gente tem a consciência limpa, não é verdade? Se a gente está em paz com Deus, E conosco mesmo, Que importa? Se a gente está em paz, em casa, com a família, Se a gente está em paz, trabalhando em paz, O que importam as pedras? O que importam as perseguições? O que importam as difamações? Não importa nada. O que importa? Que isso, essas difamações todas, Servem para animar o nosso coração, o nosso ser. Porque, obedecendo essa palavra de Jesus, Exultai, exultai e alegrai-vos. E é essa a raiva deles, É esse o ódio deles, Porque quanto mais nos perseguem, Mais nós crescemos, Mais nós exultamos, nos alegramos, Porque o nosso Senhor, O Espírito do Senhor Jesus Cristo, Está em nós e está em você também. Você que tem sofrido por conta das perseguições, Às vezes até dentro da família, Dentro de casa, Do marido, da mulher, Dos entes queridos, Dos filhos, Dos pais. Vai fazer o quê? Essa é a vida, Esse é o mundo que nós vivemos, É o mundo de Satanás, É o mundo do inferno. Então, o que você pode esperar? Vai esperar flores? Não, você não vai esperar flores, Você tem que esperar isso mesmo. E graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Esperei confiantemente no Senhor, E Ele se inclinou, Para mim, E me ouviu, Quando o cabelo sobrou, E me ouviu, Quando o cabelo sobrou, E me pôs nos lábios, Uma nova testão, Umido de louvor ao nosso Deus, Muitos, Muitos verão, Estas coisas com temor, E confiaram no Senhor, Tirou-me de um poço, De lama e perdição, Colocou meus pés sobre a rocha, E me firmou os passos, E me firmou os passos, E me pôs nos lábios, Eu sou uma nova testão, Umido de louvor ao nosso Deus, Muitos verão, Estas coisas com temor, E confiarão no Senhor, A maioria das pessoas, E infelizmente alguns cristãos, Perderam ou estão perdendo o costume da meditação na Bíblia, Não existe motivos para deixar de ler e meditar no livro mais importante que existe, Com uma sabedoria milenar, A Bíblia, além de suas promessas e profecias, É um manual de vida, A prática dos seus ensinamentos, Muda e transforma mentes e corações, Você precisa refletir sobre tudo isso, É por isso que nesta quarta-feira, Vamos resgatar o hábito da meditação na palavra de Deus, Vamos ensinar como você deve usar a Bíblia, Como uma arma, Para encontrar respostas para a sua vida, Quarta-feira, Às 10 horas, 15 horas e 20 horas, No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, Ou em uma universal, E não esqueça, Traga a sua Bíblia. Meu nome é Valéria, Sou empresária, E antes de eu receber o Espírito Santo, Eu era uma pessoa que vem de uma família totalmente sofrida, A minha família, Os meus pais, Eles tinham muita dificuldade em criar os filhos, Então faltava-se tudo para nós, Nós ganhávamos tudo dos outros, Ganhávamos roupas, Calçado, E mal tínhamos nosso pai, Para nos dar amor, Então a gente cresceu, Eu cresci, Sem o afeto do pai e da mãe, E quando eu me casei, Eu achei que a minha vida fosse ser um mar de rosas, Falei, Poxa, Agora eu casei, Encontrei um marido, Uma pessoa boa, Que vai me fazer feliz, E por um certo tempo fui, Tive uma felicidade temporária, Aí de repente começou os problemas maiores, Os conflitos, Tive os meus filhos, A minha filha, A mais velha, Ela teve um problema muito sério no intestino, E depois eu tive os outros dois filhos, Com problema de pulmão, Os dois tinham, Devido também a eu fumar na época, Então eram crianças que cresceram com fumante, E eu também fui tendo problemas de saúde também, Eu tive reumatismo, Tive mioma, Tive nove nódulos de mioma, E fomos tendo problemas de dívidas, E com isso a gente não tinha paz, Eu não tinha paz, Era uma pessoa extremamente nervosa, Agoniada, Uma pessoa triste, Vazia, Eu estava totalmente perdida, E religiosa ainda, Vinha de uma religião, Que os meus pais me ensinaram, Tradicional, Onde eu tinha a Bíblia lá, Aberta, No Salmo 23, E só que faltava tudo dentro da minha casa, Eu tinha fé, Eu queria agir a minha fé, Eu queria ver um resultado na minha vida, Só que eu tinha devoções, Eu tinha vários santos, Imagens, Que eu cultuava dentro da minha casa, E quando uma não funcionava, Eu passava para a outra, Então não era um, Era vários, Ao ponto de acreditar num elefante, Se eu virasse o elefante para a porta, Que aquilo ia me atrair prosperidade, Sorte, E que se eu colocasse as moedas, Do lado de um outro santo, Eu ia ter riqueza, Prosperidade, Vida abundante, E a vida só afundando, E a vida totalmente perdida, Que eu cheguei a comprar uma imagem maior do que a minha filha, Maior, Coloquei no meu quarto, E falei, Vai me proteger, Vai me proteger de tudo, Aí teve um episódio, Um dia eu limpando a casa, Minha filha foi e derrubou, Esta imagem, E no que ela derrubou, Quebrou, Porque era louça, Quebrou, E eu fui e bati nela, Muito revoltada com a situação, Deu uma surra nela, Bati nela, Falei, Não pode fazer isso e tal, Tamanho era o nervosismo, A falta de controle, Tamanho era, Como eu me sentia perdida, Eu me sentia uma pessoa totalmente perdida, Eu falei, Não, Para mim não tem mais o que, Não tem vida para mim, Não há vida, Isso não é vida, Isso é sofrimento, E cheguei a duvidar de Deus, Porque eu falei assim, Se Deus existisse, Eu não estaria sofrendo, Passando por isso, E nesse dia, Eu ligando a televisão, De madrugada, Ouvi um testemunho, Se identificava muito com o meu, Só que como eu era uma pessoa, Que não acreditava, Nas coisas que vinham da Universal, Falavam que era seita, Falavam que, Falavam que era o anticristo, O bispo era o anticristo, E que aí, Quando teve o acontecimento, Lá da prisão, Né, Do bispo, A gente falou, Olha, Tá vendo? Então era realmente verdade, Ele é tudo isso mesmo, Ele rouba, Ele faz, E acontece, Então vai ter que pagar, Merece, Né, Então foi algo assim, Que criou uma, Uma indignação muito maior, Né, Muito maior em mim, E eu via que era um problema, Assim, Que eu enfrentava, Mas eu não entendia, Porque tudo que eu via à minha volta, Era que a igreja não era legal, Não era um bom lugar para mim, Eu assistindo esse, Esse testemunho, Eu comecei a duvidar, Já de início, Mesmo vendo que era parecido com o meu, Eu falava, Não, Esse testemunho, Mais um comprado, Esse testemunho foi pago, Não é possível, Mas eu falei, Não, Eu vou assistir até o final, Aí quando chegou até o final desse testemunho, Eu chorei muito com ele, Porque contava a minha vida, Contava tudo que eu estava vivendo, Exatamente tudo, Igualzinho a minha vida, Aí quando chegou no final, Eu falei, Não, A menina fez o convite, Né, Para ir à igreja, Você que está passando pelo que eu passei, Etc, Eu peguei e falei para o meu esposo, Vamos, Vamos, Porque eu não aguento mais, Ou Deus existe, E muda a minha vida, Ou, Não tem mais saída para mim, É, O impacto de eu chegar na igreja, Foi algo assim, Muito forte, Porque quando eu cheguei, Eu não vi nada, Não vi imagens, Só vi um homem lá, Com uma bíblia na mão, Lendo a bíblia, Coisa que eu não era acostumada a ver, Né, A gente pegava um folheto, E lia aquele folheto, A gente não lia a bíblia, A gente tinha a bíblia aberta, Mas a gente não parava para meditar na bíblia, Eu vi que era algo diferente, De tudo que eu tinha vivido até ali, Né, Tudo, Tudo, Eu achei assim, Algo, Estranho para mim, De princípio, Estranhei muito, E falei, Poxa vida, Mas, Só a oração, Só o ler a bíblia, Só, Não precisa ter nada, Não precisa ter imagem, Né, Não precisa ter contato com nada, É só isso, E pronto, Né, Só que quando eu saí dali, Eu dormi, Eu tive paz, E comecei a voltar, Mais vezes, E eu notei o que? Que aquele testemunho que eu falei é comprado, Não poderia ser comprado, Porque estava acontecendo na minha vida, Eu estava vendo a diferença na minha vida, Eu estava sendo curada dos nódulos, Do mioma, Eu estava sendo curada de tudo, Toda a enfermidade, Todo o nervosismo, Toda a depressão, Eu não tinha mais vontade de chorar, Né, Eu não tinha mais, Eu tinha alegria, Né, Ao invés de chorar, Eu queria estar na igreja, Eu queria estar buscando, Eu queria estar, Né, Com a minha família, Em comunhão, Os meus filhos foram curados, E eu não paguei nada, Foi algo, assim, Muito forte, Que eu falei, Não, É aqui o meu lugar, Daqui ninguém me tira mais, Tudo que os homens de Deus iam passando, A gente ia examinando a palavra, Né, A escritura, Ia vendo que realmente o que ele falava, Constava ali, Então, Eu via, O que? Que eu estava totalmente errada, A minha vida era totalmente errada, Então, Eu não podia ter frutos bons, Sendo que eu fazia algo tudo, Né, Diferente, Do que estava mandando a palavra fazer, E com isso, Eu fui me desfazendo dos ídolos, Eu fui me desfazendo da minha fé religiosa, Né, Que era aquela religião que eu tinha, Que eu tinha que, Né, Ser fiel àquilo que eu via, E, Eu passei a crer num Deus que eu não via, Eu não via, Mas eu sentia ele trabalhando na minha vida, E eu ouvia falar do Espírito Santo, Né, Eu ouvia nas reuniões falando, Você, Né, Você que, Que quer o Espírito Santo, Vem aqui na frente, Né, E falava-se do Espírito Santo, E eu via o brilho diferente, Nas pessoas que tinham o Espírito Santo, E eu ouvia daí, Testemunhos, Frente a frente na minha igreja, Né, Pessoas falando que recebeu o Espírito Santo, Que estava diferente, E a gente via, Era notório, Né, O que me despertou, Né, Para receber o Espírito Santo, Foi aquele livro, Caboclos e Guias, Né, Que eu li todo ele, Me identifiquei muito, Porque a minha fé era aquilo, Né, Que eu via ali, E, Aí eu trouxe isso para a minha vida, Eu falei assim, Não, Eu, Até hoje eu sofri, Porque eu não tenho o Espírito Santo, Então eu quero o Espírito Santo, Porque eu quero, Ser completa, Né, Me nasceu uma sede muito grande, Do Espírito Santo, Eu falei, Se todos tem o Espírito Santo, E é feliz, Então eu falei, Eu quero esse Espírito Santo para mim, O que é o Espírito Santo, E fui me aprofundar, Sobre o Espírito Santo, Né, E numa maravilhosa quarta-feira, Noite, Né, Eu fui selada, Com o Espírito Santo, Foi algo assim, Extraordinário, Sem palavras, Né, Foi o dia, Assim, Foi o dia, Foi a noite, Mas foi o dia, O meu dia, Né, Foi aquele dia que Deus separou para mim, Eu recebi Deus dentro de mim, Né, Eu recebi aquela força, Né, Aquele poder dele dentro de mim, E me faltavam palavras, Né, Me faltavam palavras para agradecer, Né, Para agradecer a Deus, Por estar ali, Por ter sido resgatada, Daquele mundo que eu sofria, Né, E foi ali que Deus me, Me selou, Foi ali que Deus, Me garantiu que era comigo, Foi a garantia que eu recebi de Deus, Foi tão maravilhoso, Foi tão glorioso em mim, Aquilo, Que eu queria falar para todos, Eu queria falar, Eu saí dali falando para o meu marido, Né, Que meu marido ainda não tinha sido, E eu falei, Moura, Aconteceu isso assim, Assim, E já fui falando com ele, Ele falou, Verdade, Ele também já foi querendo a buscar, Né, E aí eu saía falando para as outras pessoas, Para meus amigos, Eu falava, Nossa, Hoje, Nossa, Hoje é diferente, A minha vida é transformada, E fui, E Deus foi contando comigo, Né, E eu fui falando desse amor de Deus para as pessoas, Então, Eu que vivi uma vida, Né, Miserável, Uma vida restrita, Reservada de tudo, Hoje a gente tem uma vida regalada, Hoje a gente tem duas empresas, Hoje somos empresários, Eu que era perseguidora da igreja, Né, Achava que a igreja, Ia me tomar tudo que eu tinha, Né, Pelo contrário, Me tomou todos os meus problemas, Hoje eu sou uma pessoa realmente realizada, Né, Em todos os sentidos, Depois, Né, Que eu tive esse encontro com Deus, Eu passei a buscar pela minha família, Né, Buscar com toda sede por eles, E hoje eles estão todos, Todos comigo, Graças a Deus, A minha casa hoje serve ao Senhor, Todos eles, Meu nome é José Ricardo Marcos, Eu tenho 35 anos de idade, Do meus 12, Aos meus 24 anos de idade, Eu fui envolvido com tráfico de droga, A minha família era todo mundo católico, A gente ia até em procissão, Ia na igreja católica, Mas eu não via mudança nenhuma na minha vida, Nem na vida da minha família, Eu dentro de casa, Eu via vultos, Eu ouvia vozes, Eu sentia a presença de pessoas vindo me acompanhar, Eu via espíritos vindo me enforcar, Tinha um tio meu, Que era envolvido com várias coisas erradas, Ele já tinha matado pessoas, Ele deu um tiro na boca do meu avô, Dentro de mim, Começou a despertar um ódio muito grande, Uma raiva muito grande dele, Naquele momento, Eu tinha uma arma junto comigo, E eu fiquei muito revoltado contra ele, Aonde eu disparei vários tiros nele, E por conta disso, Eu fiquei procurado pela polícia, E eu acabei sendo preso numa tentativa de homicídio, Eu entrei pela primeira vez no presídio, Eu não conhecia muita coisa, Eu não conhecia nada, E eu costumo até dizer que eu entrei no presídio, Roubando uma agulha, E eu saí do presídio roubando um banco, Eu saí com a cabeça totalmente virada, A primeira coisa que eu fiz, Foi correr atrás de droga para me vender, Eu lembro que tinha um rapaz que vendia droga comigo, Ele me deu um uísque para me tomar, Que ele tinha apresentado para as entidades, Esse uísque, Desde o dia que eu tomei esse uísque, A minha cabeça, Que já estava virada, Virou, Virou, Para pior, E isso fez com que eu viesse, Me aprofundar, Cada vez mais, No mundo do crime, Eu tinha droga, Eu tinha dinheiro, Eu tinha carro, Eu tinha moto, Mas, No fundo, No fundo, Havia um vazio dentro de mim, Eu lembro que eu tomei vários remédios, Para mim, Tentar tirar a minha vida, Mesmo assim, Essa tentativa foi frustrada, Eu tentei me jogar na frente de carro, Na frente de caminhão, Eu lembro que um dia eu peguei uma corda, E, Quando eu estava prestes a passar a corda no pescoço, Para mim, Me enforcar, Pessoas vieram correndo, E tiraram a corda no meu pescoço, Eu desejava a morte, E de dia, E de noite, Eu pegava o calendário, Eu ficava marcando o dia, Que eu ia cometer o suicídio, E tirar a minha vida, E do nada, Veio uma voz na minha cabeça, E falou assim, Acabou para você, Chegou o seu dia agora, Pegue essa faca, Que está na sua frente, Enfia essa faca na tua garganta, Enfia essa faca no seu coração, Que esse sofrimento, Essa dor que você está enfrentando, Ela vai acabar, Eu comecei a dobrar o meu joelho, Comecei a pedir misericórdia, Pedir compaixão para Deus, Eu comecei a pedir para Deus salvar a minha alma, Eu cheirava tanta cocaína, Que o meu nariz chegou a fazer um furo até perto do meu olho, Cheirava carniço o meu nariz, Pastor no programa de televisão, Ele falou assim, Você rapaz que está aí, Até quando você vai ficar sentado aí? Eu falei para ele, Quem contou a minha vida para você? Porque ele estava contando a minha vida, Ele falou, Você mesmo rapaz, Levanta do sofá aí, E eu, Brigando comigo mesmo, Quem contou a minha vida para esse pastor aí, Para esse homem? Eu via testemunho de pessoas libertas, De vício, E de pessoas com a vida transformada, E uma voz falava assim na minha cabeça, Isso daí é tudo mentira, Isso não acontece não, Eu lembro que eu estava cheirando cocaína ainda, Me chamaram para me vir para a igreja universal, E quando eu estava indo para a igreja, Uma voz falava, Não entra nesse lugar não, Só tem ladrão lá, Não vai nessa igreja, Pode ir em qualquer lugar, Mas lá você não pode ir, E o pastor chamou, Na frente do altar, Eu enfrentei uma luta muito grande, Quando eu queria ir lá na frente, Uma voz falava assim, Você roubava, Você usava droga, Você fazia um monte de coisa, Deus, Ele não vai se aceitar não, E eu fui ali diante do altar, E ali diante do altar, Eu comecei a pedir perdão para Deus, Pelo meus pecados, Falei para Deus, Se o Senhor existe, Perdoa os meus pecados, Eu falei, Eu já me joguei, Me lancei para o tráfico, Para o crime, Por que eu não posso me lançar também para Deus? Eu lembro que, Uma, duas semanas que eu estava na igreja, Eu tomei essa decisão de me batizar, Abri mão da prostituição, Que eu saia com menina todo dia, Abri mão de tudo isso, Eu lembro como se fosse hoje, Sete de julho, O dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, Eu estava numa vigília, Eu lembro que, A gente estava nessa vigília, E eu comecei a buscar, Como eu nunca tinha buscado, O Espírito Santo me selou, Com o Espírito dele, Foi algo glorioso, Dentro de mim, Despertou um desejo muito grande, De ganhar almas, A como, Nunca teve esse desejo, Eu só queria falar de Jesus para as pessoas, Eu queria abrir mão de tudo, As pessoas olhavam para mim, Falavam para mim assim, Você está diferente, Os familiares começavam a ver, Essa mudança dentro de mim, Eu não preciso de droga, Eu não preciso de bebida, Eu não preciso de balada, Eu não preciso de nada, Eu posso viver sem tudo, Mas eu não consigo viver, Sem o Espírito Santo, Ele é a razão da minha vida, Ele está comigo, Todos os momentos da minha vida, O Espírito Santo, É a minha maior riqueza, Que eu conquistei, Eu preciso perdoar, A quem me ofendeu, Eu preciso orar também, Pelos inimigos meus, Tenho que aprender a amar, A quem me feriu o rosto, Nada entroga o meu abraço, Tanta dor, Tanto desgosto, Eu preciso perdoar, As pessoas do passado, Que me traíram com um beijo, Desmandaram do lado amado, Que me santaram o coração, Tão discernindo o dom de Deus, Que não negou seu próprio filho, Para perdoar, Para perdoar, Os tempos seus, Me ensina a perdoar, De todo o coração, Como o Senhor Jesus, Me dando a salvação, Me ensina a perdoar, E assim purifica meu coração Me enche na perda De todo o coração Como o Senhor Jesus Me dando a salvação Me enche na perda E assim purifica meu coração Eu preciso perdoar A quem me ofendeu Eu preciso orar também Pelos inimigos meus Tenho que aprender a amar A quem me feriu o rosto De troca o meu abraço Tanto amor, tanto desgosto Eu preciso perdoar As pessoas do passado Que me traíram com um beijo Me esvandam um lado a lado Que me sangraram o coração Dão de ser lindo, dom de Deus Que não negou o seu próprio filho Pra perdoar os meus céus Me ensino a perdoar De todo o coração Como o Senhor Jesus Me dando a salvação Me ensino a perdoar E assim purifica meu coração E assim purifica meu coração Me ensino a perdoar E assim purifica meu coração O ouro e o altar Uma revelação que vai abrir os olhos dos servos de Deus Isso mesmo Este livro traz a maior revelação Que o Espírito de Deus Deu ao Bispo Macedo Nesses últimos tempos São mais de 200 páginas Com preciosos segredos da fé Que valem mais do que ouro puro Este livro ainda não chegou Em duas livrarias Mas você pode recebê-lo em sua casa Em primeira mão Nos próximos dias E ser um dos primeiros a receber esta revelação Atenção Como você pode receber este livro em sua casa Primeiro Faça uma oferta de fé De no mínimo 40 reais Para manter esta programação no ar Segundo Você pode doar por cartão ligando 11-3573-3535 Ou acesse TV.universal.org E pronto Nos próximos dias Você receberá o novo livro do Bispo Macedo Em sua casa Faça o máximo desta revelação de fé Para a sua vida Corra Porque a quantidade de livros É limitada Obrigado por ajudar A manter esta programação no ar Meu nome é Claudinei Sou produtor de vídeo Há muitos anos Trabalho com produção de TV E a minha indignação Com a Igreja Universal Sempre foi muito dura Muito cruel Assim como eu recebia as informações Eu repassava isso para as pessoas Eu tinha um ódio da igreja Eu tinha um ódio do Bispo Macedo Eu não podia ouvir falar Que havia alguma coisa acontecendo Da igreja Que ali a gente estava Procurando Criar situações Para fazer com que as pessoas Vissem que aquilo ali Não era uma verdade Era sempre uma mentira E eu fui vítima desses fake news Não só como Como Ouvinte Mas também como reprodutor Dessas palavras E eu como cinegrafista Eu reproduzia as imagens Eu fazia as imagens Com que elas se tornassem Uma imagem pesada Às vezes pegava uma pessoa Que estava sofrendo Ou chorando Às vezes por qualquer outro motivo Às vezes chegando na igreja A gente invertia a situação Para fazer com que a pessoa Não, ela está saindo da igreja chorando Eu já buscava imagens Imaginar situações Que eu poderia criar na rua E fazer essas imagens Para quê? Para que Fosse passado Da pior maneira possível A imagem da igreja universal A investigação estabeleceu Que o diés da igreja universal Paralelamente a isso Eu tinha a minha vida destruída Eu O meu casamento Com problema Destruído Brigando demais Com a minha esposa Eu recém casado Até chegou um certo dia Que eu fui Mandado embora Do serviço que eu estava Fiquei desempregado Fiquei seis meses parado E Abri uma oportunidade Na igreja Na TV Que fazia produção Para a igreja universal E aí eu fui trabalhar Como cameraman Para a igreja E foi assim Eu cheguei com esse preconceito Eu cheguei fechado Dentro da igreja Eu fui gravar Eu ia gravar as reuniões Querendo ver algo E aí eu tive A oportunidade E também o privilégio De trabalhar dentro De trabalhar Dentro dos estúdios E E estar junto Com todo Com todos os pastores Com todos os bispos Vendo como que é realmente O trabalho da igreja E fui entendendo Que na verdade O errado Era só eu E as grandes mídias Que difundiam Esses fake news E fui vendo os testemunhos E comparando com a minha vida E uma palavra Que na época Eu sempre Que eu sempre lembro O bispo falou assim Olha Se você Fizer O uso Dessa fé E não acontecer nada Você não precisa Vim mais aqui Então Eu pude ver que Não, só depende de mim Da minha fé Eu estou sendo orientado Eu estou sendo ensinado Só depende de mim Obedecer E fazer a minha parte Então eu já estava Com aquilo na cabeça Porque eu já vinha Eu já vinha ouvindo E vendo os testemunhos Aí eu cheguei em casa Obrigado com a minha esposa Falei Patrícia Vamos Vamos na igreja E ela Cansada daquela situação De brigas De desentendimento De miséria De passar necessidade Das coisas Ela falou Vamos Aí no dia seguinte Nós fomos na igreja A partir daí A nosso Nosso casamento A nossa vida Começou a mudar O ensinamento Que a igreja universal Dá pra gente Não tem como a pessoa Não vencer Não ter resultado Hoje eu tenho A minha própria empresa Através da direção Que foi dada Eu abri a minha visão Eu mudei a minha vida Eu mudei As atitudes Meus comportamentos E fazemos diversos trabalhos Inclusive agora Estamos indo Para os Estados Unidos Em um contrato Que fechamos lá Então quer dizer Se eu desafio você Por exemplo A pessoa que Que ouve falar da igreja Até talvez fale Como eu falava Mal da igreja Eu desafio você A vim Sou Denise Vilar Tenho 38 anos Tenho 3 filhos Sou empresária Professora A igreja universal Eu conhecia De ouvir falar Não conhecia Pessoalmente Mas ouvia Que era uma igreja De charlatões E que era a igreja Que tirava dinheiro Do povo Do povo Do fiel Que trabalha Para buscar Deus Dentre muitas coisas Que a gente ouvia Falar da igreja Eu lembro de uma situação De eu ver no telejornal A imagem Abrindo um porta-malas De um carro Cheio de sacolas Com bastante dinheiro E aquilo Falando que era Lavagem de dinheiro Olha aqui Estamos provando Lavagem de dinheiro E eu lembro dessa Essa imagem Que eu tive Assistindo televisão Então só via Confirmar O que eu já pensava Sobre a igreja A investigação Estabeleceu Que dias da igreja E nesse meio Terminei eu conheci Meu marido Então antes De fazer uma formação Eu já casei Tive o primeiro filho E desde o princípio Desde o namoro Com meu esposo A gente já brigava Por ciúme Já brigava Por bebida Brigava por vários motivos A única realização Que eu tinha É como mãe Me sentia muito feliz Mãe Sendo mãe Mas eu não era Realizada financeiramente Não era realizada Amorosamente Meu marido Não tinha o carinho dele Não tinha respeito dele Eu não era realizada profissionalmente Me achava assim O zero à esquerda Que eu não era competente Que eu não tinha o perfil Estava terminando de me formar Mas eu não tinha Eu não acreditava em mim Eu ia me formar com professora Não me via na sala de aula Não tinha uma segurança E quando eu fui abordada Evangelizada por uma pessoa Eu vi uma oportunidade Mas eu tinha meus preconceitos Dinheiro, imóveis e veículos Acabam sendo entregues Então Mas eu fui pela pessoa E aí A primeira reunião Que eu assisti Eu já fui armada Com meus pensamentos formados Eu vou chegar lá Tá, vou participar da reunião Mas se eu vir falar sobre Dinheiro Se eu falar alguma coisa Eu vou me levantar Vou embora E aí eu lembro que Falou alguma Falou sobre ofertas É voluntário Você vai se você quiser Mas foi o motivo que eu Tá vendo? Aqui, ó Fala de igreja Fala de igreja Peguei e saí da igreja Fui embora E continuei a minha vida De aparência De sofrimento Só que eu estava Em uma situação assim Tão desgostosa da vida Com meu marido A gente brigava demais Eu era muito triste Em relação ao casamento Muito, muito triste E aí eu Dei uma chance Pra mim mesma Eu falei assim Eu vou lá Porque se mudou a vida Dessa pessoa Do caso Era meu cunhado Tá me evangelizando Se mudou a vida dele Que era Assim Se meu pai Se meu marido Era ruim Ele era três vezes mais Mulherengo Bebia demais Não dava valor Na família Mas eu vi ali Mas eu vi ali um homem Me abordando Me falando de Deus E eu vi algo Diferente nele E eu quis realmente Buscar onde A gente estava aprendendo Aquilo E aí É na igreja universal Dessa forma Começou a ser feliz Começou a ser feliz Começou a ver paz Começou Não tinha mais vontade De beber A gente não brigava Onde eu aprendo Onde aprendo o manual da vida Que é Qualquer pessoa Que tiver A oportunidade De conhecer A igreja universal De assistir Uma reunião Poder ouvir Da palavra Que vai estar sendo ensinada E questionar aquilo Eu tenho certeza Assim como aconteceu Na minha vida Da minha família De outras pessoas Da minha família As coisas vão mudar Porque você pode Ter um Formador de opiniões Você pode ser formado Ter uma, duas Ser pós-graduado Mas a fé que você aprende ali Você não aprende em nenhum lugar E tudo isso que você ouve falar Só está deixando Tardear Uma felicidade Uma vida próspera Uma vida De comunhão com Deus Uma vida De você ter um parceiro Você saber que você tem um esposo Você tem uma esposa Você tem filhos Seguros Filhos Na presença de Deus Que gozam Da alegria Da presença de Deus Eu desafio você Que Tenha esse pensamento formado Porque eu tenho certeza Que a sua vida vai mudar Em todos os sentidos Que é uma alegria Que você vai ter que ir Para você buscar E saber do que a gente está falando Por tantos lugares Eu andei tentando Fugir da solidão Sozinho nas noites tristes Como eu sofri Pensei em desistir De viver Quando parecia Que era o fim de tudo Pude te conhecer E o seu amor Eu quero te seguir Seja onde vou Em qualquer lugar Quero andar na luz Olhando para a cruz Seguindo os teus caminhos Jesus 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 Quando parecia que era o fim de tudo Pude te conhecer E o seu amor logo veio me envolver Te entreguei meu coração Sempre vou falar do seu nome Usa-me, Senhor Minha vida te entrega, sim Eu quero te seguir Seja onde for, em qualquer lugar Quero andar na luz Olhando para a cruz Seguindo os teus caminhos A oração é o elo que nos une a Deus Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam Da morte que nos persegue E encontramos a verdadeira razão de viver É momento de oração Vamos falar com Deus Tantas coisas Pra te pedir, meu Senhor Neste momento Quantas lágrimas Molhando o travesseiro Cobertor É, meu pai Há muita gente Que nos assiste neste momento Desesperada Muita gente aflita Muita gente Muita gente Condenada Muita gente Condenada A morte Nos hospitais Muita gente Condenada A morte Dentro dos presídios Ou mesmo Fora dos presídios O mundo Jaz no maligno Esse mundo Jaz nas trevas Então Há muita Gente Entrevada Muita gente Entrevada E em nome do Senhor Jesus Meu pai O Senhor que foi É e será sempre O pastor de Israel Que cuida das suas ovelhas Cuida deste povo Que te invoca neste momento Em o nome do Senhor Jesus O teu filho Meu pai Nós sabemos Que não merecemos nada de ti Sempre que nós te pedimos Algo Nós te pedimos Em nome de Jesus Quer dizer Pelos méritos Do Senhor Jesus Então Atenda o clamor O clamor Das Das pessoas Que estão gemendo Que estão sofrendo Que não sabem mais O que fazer Que dizem A minha vida É um caso perdido As pessoas Que estão Vivendo No fundo Do abismo No fundo Do poço E há pessoas Que dizem Eu já desci Além do fundo Do poço Então meu pai Tu que és o Todo-Poderoso O Senhor nos tem dado O Espírito Do poder Ou o poder Do Espírito Santo Então em o nome Do Senhor Jesus Nós exercitamos Esse poder Essa autoridade Pela fé Na tua palavra Pela fé Nas tuas promessas Em o nome Do Senhor Jesus A maldição Que está Nessa vida Nessa criatura Que me ouve Que está desesperada Saia do corpo dela Da vida dela Saia este mal Que está aí Incurável Seja curada Da sua enfermidade Seja liberta Dessa enfermidade Em o nome Do Senhor Jesus Receba paz Aí onde você está Em o nome De Jesus Seja livre E quem crê Quem acredita Quem tem certeza Que nós somos Servos do Altíssimo Receba isso agora E diga amém E graças a Deus É assim que Deus te vê Além das aparências Conhece os teus problemas Vê a tua dor Deus vem me socorrer Jesus jamais mudou Ele não falhará As promessas que ele tem Na tua vida Uma a uma ele cumprirá Jesus jamais mudou É verdade minha amiga E meu amigo Jesus jamais mudou Ele é o mesmo Ontem, hoje E o será Para todo o sempre Basta que a pessoa Confie nele Basta que a pessoa Se entregue Se renda Do jeito que ela estiver Pobre, rico Do jeito que você estiver No pecado Ou sem pecado Não importa Se você se humilha Se você se torna humilde De espírito Que quer dizer Você reconhece Que não merece nada Que você é pobre Para chegar diante de Deus Mas você crê Então ele ouve a sua oração Em qualquer lugar Que você se encontre Nós estaremos continuando Nessa programação Mas eu voltarei amanhã Nela através desse rádio Dessa emissora de rádio Ou televisão E sempre aqui Para pedir a Deus Por você Em nome do Senhor Jesus Deus abençoe a todos E até amanhã Em nome dele Jesus jamais mudou Ele não falhará Se você determinou Usou a fé Vitória a Deus te dá É assim que Deus te fez Com lágrimas nos olhos O coração aflito E um grito lagartão Para desabafar com Deus É assim que Deus te fez Além das aparências Conhece os teus problemas Perdoador Deus vem me socorrer Jesus jamais mudou Ele não falhará As promessas que ele tem Para a tua vida Uma a uma Ele morrerá Jesus jamais mudou Ele não falhará Se você determinou Usou a fé Vitória a Deus te dá Jesus jamais mudou Jesus jamais mudou Ele não falhará As promessas que ele tem Para a tua vida Uma a uma Ele morrerá Jesus jamais mudou Ele não falhará Ele não falhará Se você determinou Usou a fé Vitória a Deus te dá No Ele não falhará Em A CIDADE NO BRASIL